Estamos aqui na sede Lagoa para dar prosseguimento ao nosso novo quadro Esportes no Clube. Hoje entrevistaremos a professora Luana de vôlei e ela vai contar para a gente um pouquinho mais sobre esse esporte e sua profissão. Vem com a gente! Oi Luana, tudo bem? Tudo bem, Luzela. Animada para dar essa entrevista hoje para vocês, falar um pouquinho sobre o vôlei, como é que funciona no clube, animar a galera para vir jogar, né? Ah, que bom! Então vamos lá! Ao longo da sua carreira, qual foi o momento mais desafiador para você? Ah, eu acho que o início, né? O início é sempre mais desafiador, porque você precisa primeiro ganhar confiança no público, as pessoas conhecerem, entenderem o que você tem de vôlei, acharem o seu trabalho bom. Então acredito, assim, que o início da carreira, o nichozinho é sempre o mais desafiador. E assim, para quem quer começar a praticar vôlei agora, tem alguma coisa que você, assim, uma sugestão que você acha que a pessoa precisa? É, o vôlei é um esporte que depende muito de técnica. Então muitas pessoas acabam desistindo porque ficam desestimuladas no início. A minha dica é, se divirta, na verdade. Primeiro, vai para se divertir, para praticar um esporte, a técnica vai vir aos poucos. Tem que ter um pouquinho mais de paciência para que o jogo de vôlei em si saia. Mas não desistir, realmente, assim. E para se divertir, que aos poucos você, quando você menos espera, já está jogando vôlei. E tem alguma diferença do método que você ensina para adulto e para criança? Ou não? É, na verdade os objetivos são diferentes, né? Quando a gente trabalha com criança, a gente está pensando em desenvolvimento infantil, desenvolvimento motor, cognitivo. Então a gente trabalha mais com atividades lúdicas e o esporte acaba sendo mais um meio do que uma finalidade. Quando a gente está trabalhando com adulto, se não for desempenho, a gente também está pensando mais em saúde. Então a gente está pensando mais em atividades prazerosas. Cada um tem sua especificidade, né? Uhum. Você teve algum aluno que a trajetória no esporte te marcou mais? Olha, algumas atletas que eu já treinei, hoje, são profissionais. Ah, que legal. Então isso acaba me marcando, né? Porque eu percebi a trajetória, a evolução, enfim, não saber muito se der técnico e aí ver esse passo a passo, tanto técnico, quanto físico, quanto psicológico e hoje está competindo competições nacionais, internacionais, enfim. Isso me marca. Isso é bem legal, você é bem jovem ainda pra já ter essa experiência. Na sua opinião, qual o maior impacto da pandemia no esporte? Então, mesmo que a gente tenha se adaptado, as profissões tenham se adaptado e passado os exercícios de forma online, fazendo com que as pessoas se mantivessem de alguma forma ativa, o esporte, principalmente coletivo, como é o vôlei, né? Tem essa questão social, tem a questão do vínculo, do afeto e eu acho que isso foi o que se perdeu mais, assim, durante a pandemia, o que o esporte proporciona nesse sentido mais afetivo, mais social, que é de extrema importância pra todo ser humano, desde criança até adulto, né? Mas aí, então, as pessoas estão praticando de casa? Isso, a gente passou alguns desafios, alguns exercícios de forma online, a gente fez alguns vídeos, algumas brincadeiras e aí tentando sempre interagir, fazendo com que as pessoas se mantivessem ativas, pelo menos, fisicamente, né? Então, tá bom, obrigada, Luana, pela entrevista. Eu que agradeço, obrigada. Por hoje é só. Não deixe de compartilhar e curtir esse vídeo e mostrar pra todos os seus amigos que gostam de esporte ou que precisam daquele empurrãozinho pra poder começar a praticar. Até a próxima!